Fala galera do canal, mais um vídeo aí pra vocês, diretamente aqui do Castelinho, em Santa Cruz da Serra, no Rio de Janeiro. Na mesa aí, jogando agora, é Lourinho de Fortaleza e Charles de Teresópolis. 100 reais na lapada, na modalidade bolinho. Charles já ganha a primeira partida. Obrigado. Agora jogando de pau o jogo, tá? Agora jogando de pau. Já tá ganho, né? É, jogando de pau agora. Já tá ganho, ó. Agora jogando de pau. Agora jogando de pau. É, jogando de pau. É, jogando de pau, tá? É, jogando de pau, tá? É, jogando de pau. Sempre vem nessa mesa. É, jogando. A gente fez óleo. Que bela tacada aí do Lourinho. Oi? Tá, tudo igual Um a um Gorin e Charles aí Lembrando que é R$100 na ficha A galera sempre perguntava aí Jogo do Lourinho e do Charles de Tegisópolis Veio sair aí o jogo R$100 na ficha Na modalidade de bolinho Já agora 5h40 da manhã, galera Então por conta do horário Preferi gravar E depois eu solto o vídeo pra vocês, tá bom? Mas não esqueça Se inscreva no canal Deixe aquele like E compartilha aí O vídeo com os amigos É, faz aí dois a um Gorin e Fortaleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje mesmo Hoje mesmo Bela trancada aí Do Do Charles Fica tudo igual Lembrando que é R$100 na ficha Tem tudo aí pra trancar mais uma partida Que é o Charles Foi isso aí que o Charles fez Mais uma linda trancada aí Em cima do Lourinho e Fortaleza E aí E aí E aí E aí E aí Minha noite Foi Na noite 20 Não foi mais conhecida Não foi mais conhecida Não Meu pai Eu sei Que erra Ai Eu sei Obrigado por você É nada É Eu vou matar Que é uma foto de vergonha E os amigos do YouTube Que vem assistindo É uma foto de vergonha Mentira que tá gravando Não como esse partido não 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 tá ao vivo não Só Agora Isso aí Pode ver isso aí Não sei se eu tô achando vagabundo Tô achando É 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 Manteiga da terra Manteiga de garrafa Manteiga de garrafa É O Charles soltou o braço ali Matou a bola E agora fica na defensiva aí Manteiga de garrafa Manteiga de garrafa Agora Vai, gordinho Ferdou? Gordinho Agora? Agora? Vai! Ah! Deixou o arzinho Falei, não é isso? Falei pra Gabi Falei pra Gabi Falei pra Gabi É galera, lembrando o jogo aqui É R$100,00 na ficha Falei pra Gabi É galera, se inscreva no canal Deixa aquele like E ative o sininho Pra receber as notificações Lembrando também Eu, Darlene, que é a que vos fala Estou aqui no Rio de Janeiro Faz parte da equipe Eliano Sobral Estarei fazendo as transmissões pra vocês aqui do Rio E o Eliano E o Eliano estará fazendo as transmissões lá do Ceará Tá bom? Então galera, fica ligado no nosso canal Ativa aí o sininho Pra você não perder nenhuma notificação Quem puder nos acompanhar lá no Instagram também Eliano Sobral Pra você ficar por dentro Mês de novembro Tá cheio de novidades pra vocês Torneios Que o canal irá fazer a cobertura Então não percam Se inscrevam e fiquem ligados Dia Dia 22 do 11 Vai ter torneio lá no Balneário do Adriano Em Mungu, Miraíma, no Ceará Premiação aí de 3 mil reais garantido Cobertura completa do canal Eliano Sobral Então não esqueça Toda a galera aí do Ceará Estão convidados para o torneio No Balneário do Adriano No Mungu, em Miraíma Dia 22 de novembro E no dia 28 e 29 de novembro também Teremos outro evento Faremos a cobertura do evento Dia 28 Com os jogos e os desafios já marcados A galera que quiser marcar algum desafio Pode entrar em contato com a gente no nosso Instagram E no dia 29 é o grande torneio Com premiação de 2,5% garantido Premiação aí do primeiro ao sétimo lugar Então fiquem ligados Então fiquem ligados Muita novidade aí em novembro para vocês E aí esse torneio do dia 29 É lá na Meruoca Próximo ali a Sobral Dia 28 de jogos e 29 o grande torneio E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL